Para, para, para Eu sei o que já passou da hora Mas o que é que importa Se a gente só ficar um tempo aqui Agora Pense a ventura E o que quiser de mim Eu viro um oceano Se você encosta E é o que você diz O que? No meu ouvido coisas que eu nem sei repetir Ai, ai, você vem cair de ir No meu ouvido coisas No meu ouvido coisas Eu sei o que já passou da hora Mas o que é que importa Se a gente só ficar um tempo aqui Na cama Tente se mergulhar E se afogar Eu viro um oceano Se você encosta E é o que você diz No meu ouvido coisas que eu nem sei repetir Ai, ai, você vem cair de ir A cama Você temss specifically de Deus E aí Él é o mesmo Eu venia cair de ir